Está reaberta a sessão. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 3841-A de 2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no calendário oficial de eventos do Estado o dia estadual do Streamer Gamer. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada, emendada. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 44-A, de 2023, de autoria da deputada Índia Armelal, que dispõe sobre o programa especiativo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação final assim emendada. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 85-A, de 2023, de autoria do deputado Ottoni de Paula Pai, que autoriza o Poder Executivo a implantar ou vincular o núcleo esportivo em cada centro especializado em reabilitação ser no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 917-A, de 2023, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia estadual do sociólogo e da socióloga. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Senhor presidente, queria... Deputada Dani Monteiro, por favor. Queria que, muito brevemente, declarar voto. Não poderia deixar de falar, no dia do sociólogo e socióloga, carreira da qual tenho orgulho de estar hoje compondo e fazendo parte. Saúdo o deputado Andrezinho pela iniciativa, pois falar da sociologia é falar da própria construção de projetos de país. As ciências sociais, como hoje, são muitas vezes organizadas, e dentro dela há sociologia, foi uma das carreiras fundantes das universidades no Brasil. É um dos berços do conhecimento e uma das primeiras cátedras construídas no nosso país. Saudar a sociologia é saudar o pensamento social brasileiro. É refletir diversos autores gigantes, como Florestan Fernandes, mas também falar de mulheres negras, como Virginia Leone Bicurso, que também faz parte do que hoje chamamos de ciências sociais. Então, saudar a iniciativa do autor, parabenizar pela proposta, e eu aqui, como alguém da área, da carreira, não poderia deixar de saudar essa proposta. Obrigado, Dani. Registrar a presença do nosso sempre deputado, Wandro Família, seu Pietro, qual o nome da patroa, Wandro? Priscila, boa tarde, seja bem-vindo. Anuncio o projeto de lei número 917-A de 2000... Perdão, perdão. Falha nossa, Luiz Paulo. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei número 6.398-2022, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a lei estadual número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia do servidor fazendário do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 6.367-2022, de autoria do deputado Chico Machado, que altera a lei número 5.645-2010 e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do judoca veterano. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade e de esporte e lazer favorável. Relatores e deputados Vinícius Cozolino e Tiago Galhaço. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retornem em segunda. Anuncio, em votação, em discussão única, indicação legislativa número 389-2021, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, providência junto aos órgãos competentes para viabilizar percentual de vagas para permuta ou revezamento entre agentes de segurança pública lotados em unidades com mais de 100 quilômetros de suas residências. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável. Novo parecer às emendas de plenário da Comissão de Indicações Legislativas favorável. relatores, deputados Alexandre Kinnoploch e Felipe Soares. Em votação, as emendas de plenário com os pareceres favoráveis. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a indicação assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado é a redação final. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 34 de 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma, a ilustríssima advogada Caroline Proner. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Guilherme Della Aroli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Deputada Indi Armelal, por favor. Presidente, só queria consignar meu voto contrário, por favor. Voto contrário, deputada Indi Armelal. Anuncio, projeto de resolução número 136 de 2023, de autoria do deputado Munir Neto, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao ilustríssimo senhor Sebastião Faria de Souza. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão. Senhor presidente, boa tarde. Deputado Jari, boa tarde. Eu quero parabenizar o deputado Munir Francisco por essa justa homenagem ao vice-prefeito da cidade de Volta Redonda e diretor do Hospital São João Batista, Sebastião Faria, a qual, pela sua vasta experiência na vida pública, é um homem honrado e merece essa justa homenagem. Obrigado. Obrigado, deputado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Com a palavra, nosso querido amigo, para declaração de voto, deputado Munir Neto. Presidente, boa tarde. Eu queria aqui agradecer todos os deputados e deputadas que aprovaram essa indicação, dessa honraria. A Sebastião Faria, uma pessoa íntegra, honesta, competente, que começou a sua carreira na Companhia Ciderúrgica Nacional, se tornou diretor e depois presidente da CSN. Em 1997, a convite do prefeito Neto, trabalhou na Prefeitura Municipal de Volta Redonda como secretário, posteriormente no estado do Rio de Janeiro, assumindo a presidência do Detran, foi diretor do hospital em Rana dos Reis e hoje ele é o vice-prefeito de Volta Redonda, considerado o melhor vice-prefeito do mundo e, além disso, é diretor-presidente do Hospital São João Batista, o maior hospital público do sul-fluminense, aonde ele faz um papel de excelência, salvando milhares de vidas. Muito obrigado por todos, conceder essa honraria a Sebastião Faria. Obrigado, deputado Munir. Anuncio o projeto de resolução número 239-2023 de autoria do deputado Fred Pacheco, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma Renovação Carismática Católica RCC do estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. aprovado vai a promulgação. Deputada Dani. Registrar a abstenção da bancada inteira do PSOL no projeto de resolução 136-2023. Qual projeto? Pode repetir. O anterior, o nono da pauta, é 136-2023. Obrigada. Anuncio indicação legislativa número 85-2023 de autoria da deputada Marina do MST e solicito ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a concessão de isenção de pedágios para os profissionais da rede pública de educação do estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Boa tarde, presidente. Boa tarde, querida vice-presidente. Bem rapidinho aqui, só aproveitando os nobres e as queridas deputadas que aqui estão no plenário, é informar que o nosso Fórum de Desenvolvimento Econômico, o Fórum desta Casa, completa 20 anos e estaremos realizando, junto com Vossa Excelência, uma solenidade em comemoração aos 20 anos do Fórum e todos estão convidados. Será agora dia 21, né? E vou entregar o convite na mão de todos e todas que estão aqui. Quem não estiver, a gente vai deixar nos gabinetes. E eu gostaria, nós, presidente, eu, Vossa Excelência, gostaríamos muito da presença de todos. Vai ser no Palácio Tiradentes, né? a solene em homenagem ao Fórum de Desenvolvimento Econômico. E dizer a todos os deputados e deputadas dessa Casa que o Fórum é desta Casa, dos 70 deputados e deputadas desta Casa. E todos estão, todos e todas estão convidados para essa festividade, essa solene, em homenagem aos 20 anos do Fórum. Parabéns, Cheju. anuncio indicação legislativa número 81. Questão de ordem, presidente. Só uma questão de ordem aqui, brevemente. Há uma possível prejudicabilidade nessa indicação legislativa pela IL 7.4 de 23, que também trata da mesma matéria. Aí gostaria só de fazer um pedido de remeter para a Comissão de Normas. Quem viu o projeto de lei? É o... Esse... 88 de 2023. Isso, isso. A presidência defere o pedido de vossa excelência e remete, então, novamente à comissão. Presidente, uma questão de ordem também. Deputado Munir. Rapidamente. Ontem, na sessão presidida pela nossa deputada Tia Ju, a deputada Dani Monteiro falou da sua preocupação em relação à conferência do Conselho da Criança e do Adolescente. Hoje eu conversei com a secretária de Assistência, que vem fazendo um trabalho de excelência no Estado do Rio de Janeiro na área da assistência social, inaugurando ontem o restaurante do povo, que vai servir 3 mil refeições a R$ 1,00. E ela confirmou para mim que vai acontecer a conferência da Criança e do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, falei pessoalmente com a secretária Rosângela Gomes e ela confirmou que a conferência ocorrerá no nosso Estado. Lembrando que a comissão da Criança e do Adolescente já vem acompanhando essas discussões. Muito obrigado. Presidente, questão de ordem. Muito rapidamente. Deputada Dani Bal, só para fazer a declaração de voto em relação ao projeto de resolução número 34 de 2023 de minha autoria, que concede a medalha Tiradentes para a nossa queridíssima Caroline Proner, conhecida como Carol Proner, advogada, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, integrante do grupo Prerrogativas. É mundialmente conhecida pela sua atuação na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direitos e como uma das mais ferrenhas defensoras dos direitos humanos no mundo. Foi uma das primeiras ativistas a acunhar o conceito de Lofer, tornando um paradigma de reflexão para os processos políticos que vinham ocorrendo no Brasil e na América Latina. É também diretora executiva do Instituto Roaquim Herrera Flores, fundado em 2015 e é uma das mentoras dos seus cursos, seminários, atividades que ocorrem em todo o Brasil, bem como em Portugal, Espanha, assim como em países da América Latina. O objetivo do referido Instituto é trabalhar os processos de luta por dignidade humana à luz da teoria crítica dos direitos humanos formulada pelo Herrera Flores. Em 2019, recebeu a medalha Chiquinha Gonzaga, o referido Instituto, Honraria concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro com o objetivo de homenagear personalidades femininas que reconhecidamente tenham se destacado em prol das causas democráticas e humanitárias. Atualmente, Carol Proner é assessora internacional do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Aloysio Mercadante. Queria, assim, fazer, registrar a minha deferência, agradecer às e aos parlamentares dessa casa, que, numa atitude republicana, embora registradas as diferenças ideológicas, reconhecem a importância de quadros técnicos comprometidos com o Brasil, com o Estado do Rio de Janeiro, e anunciar que a deputada Marina do MST é coautora desta medalha. Então, queria fazer a solicitação de coautoria em nome da deputada Marina do MST, que encaminhou formalmente ao nosso gabinete. Obrigada, deputada. Pela ordem, presidente. Obrigado, Dani. Deputada Élica. Pela ordem, rapidamente, presidente, queria comunicar o meu gabinete foi procurado pelos representantes da Associação de Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para apoiar a garantia do regime de trabalho de tempo integral com dedicação exclusiva. Em 2018, essa casa aprovou a lei 8.267 para garantir o direito dos docentes da UERJ e que, infelizmente, não foi cumprida pelo governador na época com a justificativa de inconstitucionalidade. E eu desejo, sinceramente, que na próxima segunda-feira seja reconhecido o direito dos professores previstos por lei. E eu sou, antes de ser deputada, sou professora de dedicação exclusiva do Cefete e sei o quanto a dedicação exclusiva é importante para a gente trabalhar no eixo ensino-pesquisa e extensão. E o quanto que essa perda da dedicação exclusiva em universidades, em centros de pesquisa, significa um prejuízo na qualidade de ensino, na retirada do mecanismo de qualificação, na atratividade da manutenção e formação contínua dos quadros dos docentes nas universidades. Então, finalizando, eu entendo que esse regime de trabalho de tempo integral com dedicação exclusiva é um direito ampliado de docentes e de discentes e, por isso, eu expresso aqui o meu contínuo apoio pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro com qualidade socialmente referenciada. Obrigada, presidente. Senhor presidente, só um adendo, nós estamos entregando para todos os nobres deputados e deputadas um kit explicativo sobre o Fórum de Desenvolvimento Econômico desta casa e um boto de presente com o símbolo do nosso Fórum de Desenvolvimento, que é um brinde de presente para todos em homenagem, comemoração dos 20 anos do nosso Fórum de Desenvolvimento Econômico. Então, recebam com muito carinho desta casa, do nosso presidente Rodrigo Bacelar, que me deu essa responsabilidade de estar acompanhando o Fórum e a gente presentei a vocês aí com um brindezinho que é o bóton do Fórum e um kit explicativo sobre o que o nosso Fórum faz e desenvolve. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Presidente, uma questão de ordem? Apenas rapidamente, presidente, uma questão de ordem sobre o projeto de resolução número 239 de 2023, eu gostaria de agradecer aos meus amigos deputados pela aprovação na concessão da medalha Tiradentes e o respectivo diploma à renovação carismática, ao movimento da renovação carismática católica aqui do Estado do Rio de Janeiro. Isto foi uma iniciativa para valorizar esse movimento que tem feito tanto bem à nossa sociedade, do nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero mais uma vez agradecer e dizer que fico muito honrado e também lembrar a todos os amigos e amigas nesta casa que nós retornamos a ter novamente as missas às quintas-feiras às 12 horas, todas as quintas às 12 horas no 21º andar. Então, mais uma vez, muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fred Pacheco. Gostaria de registrar a presença também do meu amigo Fabrício do Clique Campo. Seja bem-vindo na casa. Muito feliz em vê-lo aqui. Anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 2753 de autoria deputada Zeidã que determina a criação do cadastro para as entidades representativas da atividade de despachante de trânsito no Estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de trabalho legislação social e seguridade social favorável de transportes favorável com as emendas da CCJ e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Márcio Pacheco Mônica Francisco Dionísio Lins e Márcio Pacheco pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça de trabalho legislação social e seguridade social de transporte e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça nosso presidente deputado Rodrigo Amorim agradecer também a presença do vereador Fernando Mistura de São Pedro da aldeia e da minha amiga também Geane Winkler nossa grande prefeita de Cardoso Moreira sejam todos bem vindos deputado Amorim ah então presidente Amorim autor de emendas é Fred Pacheco deputado por favor parecer da CCJ então presidente as emendas de plenário favorável as emendas números 8 e 9 favorável com subemenda emenda número 3 prejudicadas as emendas número 1 2 5 e 7 pela emenda número 4 da CCJ e números 4 e 6 pela emenda número 3 da CCJ para emitir parecer pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social deputada Dani Balbi presidente parecer é favorável as emendas de plenário 2 3 4 5 6 contrário as emendas de plenário 1 7 8 e 9 obrigado Dani para emitir parecer pela comissão de transporte deputado imperador vice-líder de governo Dionísio Lins por favor excelentíssimo senhor presidente eu voto pela comissão de transporte favorável com a CCJ muito obrigado amigo para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Arthur Monteiro Cláudio Caiado deputado se encontra Arthur está aqui por gentileza Arthur boa tarde senhor presidente boa tarde senhor presidente voto com a CCJ muito obrigado deputado Arthur Monteiro gostaria também de registrar a presença do doutor Leandro Piquet presidente da câmara de vitória também que presente na casa seja bem vindo pela ordem presidente deputado de novo queria falar aqui sobre 30 anos da universidade estadual do norte fluminense idealizada e implementada por Darcy Ribeiro a UENF tem o seu pilar e promoção no desenvolvimento no interior do estado do Rio de Janeiro com ensino pesquisa e extensão de excelência então traga aqui várias contribuições quer dizer algumas dessa universidade para a região norte para o Brasil entre elas a gente tem a pele sintética capaz de ampliar a sobrevida de animais que agora começa a ser testado em pessoas os avanços no combate a proliferação do Aedes aegypti e mais de 100 mil atendimentos no hospital veterinário desde a sua inauguração e além de iniciativas científicas inovadoras eu destaco o papel da UENF na promoção e valorização cultural da região então por isso protocolei o PL 1105 que declara a Casa de Cultura Vila Maria Patrimônio Cultural Material e Turístico do estado do Rio de Janeiro um equipamento cultural valioso o recém-reformado no centro da cidade de Campos de Goitacazes e anuncio que em homenagem aos 30 anos da UENF eu acabo também de protocolar o projeto que declara esse imponente centro de convenções Oscar Niemeyer Patrimônio Cultural e Turístico do estado do Rio de Janeiro dada a sua cobertura a sua arquitetura exuberante e relevante para o nosso estado então por fim presidente eu saúdo os estudantes os professores professoras e todos os funcionários da UENF que apesar dos cortes conduzem a universidade com tanta educação e perseverança conte sempre comigo obrigada presidente obrigada obrigado deputado Élica com os pareceres emitidos em votação as emendas da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o parecer da comissão da CCJ as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei número 633 2023 de autoria do deputado Anderson Moraes que institui canal de atendimento via telefone presencial para idosos no estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de assuntos da criança do adolescente e do idoso favorável de economia indústria e comércio favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Fred Pacheco Munir Neto Célia Jordão e André Corrêa pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de assuntos da criança do adolescente e do idoso de economia indústria e comércio e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente parecer é favorável as emendas número 3 e 7 favorável com subemenda aglutinativa as emendas 1 e 6 favorável com subemenda aglutinativa as emendas 2 e 5 senhor presidente muito obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de assuntos da criança do adolescente do idoso deputado Munir Neto presidente favorável seguindo a CCJ muito obrigado para emitir parecer pela comissão de economia e indústria e comércio o nosso presidente deputado Anderson Moraes perdão deputada Célia Jordão deputado Felipe Soares deputada Dani Balbi por favor sigo o parecer da CCJ presidente obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Arthur Monteiro senhor presidente favorável no termo de parecer da CCJ com os pareceres emitidos em votação o parecer da comissão de constituição e justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 1816 2016 de autoriza de autoriza os deputados Carlos Mink e Ana Paula Rechuan que altera a lei número 2831 97 que dispõe sobre o regime de concessão de serviços e de obras públicas e de permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 70 da constituição estadual e da outras providências para incluir as fontes de receitas não tarifárias receitas alternativas complementares acessórias ou de projetos associados com ou sem exclusividade recebidas pelas concessionárias no cálculo do equilíbrio econômico financeiro para o reajuste ou revisão dos valores cobrados pelos serviços públicos concedidos de transportes a ser considerado pela G-Transp agência reguladora de serviços públicos concedidos de transportes aquaviários ferroviários e metroviários e de rodovias do estado do Rio de Janeiro visando a modicidade das tarifas pareceres das comissões de constituição e justiça pela legalidade com emendas de transportes favorável com as emendas da CCJ e de economia indústria e comércio favorável com as emendas da CCJ relatores permitidos em discussão para discutir para discutir deputado Carlos Mink que vc para discutir com as emendas Som, som. Boa tarde, presidente Bacelar, deputadas, deputados. Venho a essa tribuna discutir um projeto que nós apresentamos em 2016. 16, portanto, há sete anos atrás, na época, junto com a deputada Ana Paula Rechuan. Bem, queria agradecer primeiramente aos relatores de todas as comissões que deram pareceres favoráveis. E queria, em poucas palavras, explicar aqui, para as deputadas e deputados, o objetivo desse projeto. Esse projeto foi inspirado, deputado Jari, ecossocialista, numa lei do Rio Grande do Sul, que incluía as receitas não tarifárias no cálculo do reajuste das tarifas. De que nós estamos falando? Muitas vezes, quando uma concessionária ganha uma concessão, seja de trem, metrô, barcas, ela também passa a ser a gestora de vários espaços. Esses espaços têm lojas, esses espaços têm publicidade. Isso gera receitas, receitas não tarifárias, ou seja, que não são aquelas da tarifa que o usuário paga. Muito bem. Quando você computa, deputada Érica, quando você computa no cálculo das receitas as não tarifárias, o que significa isso? Você está ampliando, e justamente, porque são receitas, que ela só tem porque fizeram parte daquela concessão, no caso do metrô, do trem, centenas de espaços comerciais. O que significa isso? O deputado Bacelar foi um dos que, inclusive, relatou esse projeto na CCJ, se não me engano. O que significa, deputado Bacelar, eu tenho, a nossa equipe fez uma ideia de que isso pode reduzir até 10% a tarifa. Reduzir a tarifa e, dessa forma, beneficiar os usuários desses serviços e o próprio governo. Porque, para qualquer governo, é impopular você aumentar o preço da tarifa de metrô, de trem, de barca, de qualquer coisa. Então, é algo que é perfeitamente legal. A lei do Rio Grande do Sul está em vigor, não foi contestada. Todas as comissões deram pareceres favoráveis. E eu tenho certeza que o governador, Cláudio Castro, irá sancionar essa lei. Porque é algo que é perfeitamente legal e constitucional, é justo, beneficia o usuário e beneficia o próprio governo. Que governo que quer aumentar o preço do trem, do metrô? Ninguém. Então, é algo muito efetivo e a pergunta é, por que que isso está há sete anos sem vir para o plenário? Seguramente, eu acho que o único setor que não gosta dessa lei, são as concessionárias que ganharam isso. Porque vão ter um reajuste menor. Porque a AG Trans, na hora de fazer o recálculo econômico financeiro, uma vez aprovada essa lei, vai ter que levar em conta todas essas receitas não tarifárias. E dessa maneira vai se fazer justiça, desonerando o nosso consumidor, que geralmente paga caro por esses serviços, e muitas vezes não tem a qualidade que deveria ter nesses serviços concedidos. Nós temos, inclusive, uma CPI aqui, que está analisando esses serviços concedidos. Temos comissões que analisam isso, direito do consumidor. Então, as queixas são muitas. Então, nós queremos, claro, melhorar o serviço, sem onerar a tarifa, e essa é uma das formas, ao computar as receitas não tarifárias. Mas, por isso, peço a todos o apoio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, relatores do PPL. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 6.208, de 2022, de autoria da deputada Dani Monteiro, que autoriza a criação do Dia do Esporte nas escolas da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Esporte e Lazer, de Segurança Alimentar e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, o parecer é pela Constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, deputado presidente Alain Lopes. Acompanhe o CCJ, presidente. Obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Carlin BNH. Deputado Alain Lopes. Por favor, pela Comissão de Esporte e Lazer. Acompanhe o CCJ, presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Segurança Alimentar, deputado Valdos Seaza. Vai. Aperta aí de novo. Vai. Parecer favorável, senhor presidente. Muito obrigado, Valdos. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Arthur Monteiro. Senhor presidente, parecer favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada em primeiro e retorna em segunda. Para declarar, presidente. Para declaração de voto, deputada Dani Monteiro, por favor. Como tem sido aqui comum referenciar, primeiramente, que a produção intelectual desse projeto, ele é da estudante, da jovem estudante Letícia, da Rede Estadual, na cidade de Nova Iguaçu. Letícia foi uma das jovens que participou da 13ª edição do Parlamento Juvenil e foi parte das nossas ações trazer as proposições legislativas dos parlamentares mirins aqui para dentro do Parlamento, para que, de alguma forma, a experiência do Parlamento Juvenil seja a nossa escuta e diálogo com a juventude do Estado. Bom, o Parlamento Juvenil é um dos projetos mais estadualizados da LERJ. Já teve edições que chegou aos 92 municípios. A 13ª edição chegou a 71 municípios e num momento incomum, que devemos registrar, que é a pandemia e a retomada das atividades presenciais. Então, foi o primeiro Parlamento Juvenil pós a pandemia e muito me orgulho é ter coordenado esse espaço e hoje ter as proposições dos nossos deputados juvenis na pauta. Então, agradecer à Letícia e agradecer a todos os deputados e deputadas que votaram favorável nessa proposta, porque votar favorável é votar na juventude do nosso Estado. Dizer que a proposta também, trazendo o dia do esporte, é extremamente meritório. E, deputado Anderson, não é por acaso que vem de uma menina, de uma jovem estudante. Afinal, hoje as nossas meninas vêm ganhando cena nos esportes, seja no skate, como Raíssa Leal, a nossa fadinha, seja as nossas gloriosas meninas da seleção brasileira. A gente vê a garra das mulheres em campo também, não apenas aqui, ocupando o espaço da política, mas em todos os lugares. Como Letícia, Raíssa e todas as nossas meninas do futebol vêm aqui declarar que nós, mulheres e meninas, devemos ocupar todos os lugares que quisermos, seja no esporte, seja na política. A nossa contribuição é fundamental para a sociedade brasileira. Deputado Anderson Moraes. Muito obrigado, deputada Dani Monteiro. Parabéns, deputada que me antecedeu, Dani Monteiro, pelo projeto. Presidente, queria chamar a atenção do senhor aqui. Estive na cidade de Três Rios há pouco tempo, na Câmara dos Vereadores. Já estive na cidade de Resende, do nosso amigo deputado aqui, Tande. Presidente, uma coisa que vem me chamando a atenção, dentro das câmaras legislativas, pelo Estado, afora, as câmaras hoje, eles têm, os vereadores hoje, eles têm as emendas impositivas. Quando a gente fala de Três Rios, o vereador lá, ele tem 600 mil reais por ano para poder atender as demandas do mandato dele, assim como o Resende, são 500 mil reais. E hoje a gente está aqui em um dos maiores parlamentos estaduais do nosso país. E a gente não tem, assim, essa mesma liberdade. Os deputados aqui não têm esse... Não é um benefício para o deputado, isso aí é um benefício para a população. Todas as vezes que a gente vem tocar nesse assunto, a gente sempre recebe uma resposta, dizendo que o Estado, ele está em regime de recuperação fiscal, portanto, dessa forma, não aceitaria que criássemos mais despesas. O Parlamento aqui e os parlamentares, pelo que eu já conversei aqui, ninguém fala em aumento de despesa, Pelo contrário, creio que até os deputados aqui aceitariam que o Poder Executivo talvez regulamentassem lá de acordo com as suas obrigações perante a Constituição de atender tantos por cento para a saúde, tantos por cento para a educação, que assim seja. Mas é muito importante para o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro, esse parlamento que sai na frente por diversos motivos, por várias coisas. No período da pandemia, nós fomos o primeiro parlamento do Estado, do Brasil a não fechar, mas eu venho aqui provocar a presidência dessa casa, a mesa diretora, para que a gente possa tratar dessa matéria, as emendas impositivas. Todos nós aqui chegamos através do voto, através das procurações em branco que a população veio nos dando. E eu tenho certeza que a partir do momento que você está na rua fazendo uma campanha, alguém vira para você e fala, deputado, se você ganhar essa eleição, você pode melhorar a estrutura daquela escola? Eu duvido a gente ter um deputado aqui que no mínimo não responda de forma responsável que ganhando a eleição vai trabalhar junto com aquela entidade para poder melhorar aquela estrutura. Então, presidente, eu chamo a atenção de vossa excelência para que a gente o mais breve possível consiga tratar disso no parlamento do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Anderson. Deputado Luiz Paulo. Deputado Anderson. Eu tenho uma implicância com o nome emenda impositiva. A implicância com o nome, porque se o orçamento é autorizativo, a emenda, em tese, não poderia ser impositiva. Mas esse é um problema, senhor presidente, facílimo de resolver. Existe uma emenda constitucional já aprovada que traz para a Constituição, vou repetir a mesma frase, as emendas impositivas. Já existe essa emenda constitucional. Já existe a emenda constitucional. Apenas ela tem um artigo, o último artigo, que diz que será implantada as emendas impositivas quando finalizar o regime de recuperação fiscal. Emenda impositiva tem a ver com o regime de recuperação fiscal igual a possibilidade de eu ir à lua, porque é orçamentário, não é recurso extra, é recurso orçamentário. Então é só pegar a emenda constitucional, apresentar uma emenda a ela, retirando esse artigo, e já está na Constituição. Isso, para valer para o ano que vem, tem que acontecer antes de a gente votar o orçamento. Então é só adendando a fala de vossa excelência. Deputado Poubel, por favor. Presidente, deputado Anderson, eu queria fazer coro aqui com o deputado Anderson, presidente. É muito salutar o posicionamento, o questionamento do deputado, porque é um anseio, creio eu que de 100% dessa casa nós temos as emendas impositivas, visto que o deputado chega no local onde muitas das vezes o governo não consegue chegar. Por exemplo, eu rodo, deputado Miki, o Estado todo. Vou no interior, região noroeste, região norte, região dos lagos. Eu acabo constatando a deficiência daquele município. E ficaria muito mais fácil e viável nós termos as emendas impositivas, tia Ju, só Rio e Ceará que não tem, né? Então, o deputado Tandes aqui me dando informação, só Rio e Ceará que não tem as emendas impositivas. Ficaria muito mais fácil nós diminuirmos essa distância do governo para com os municípios. Visto que você chega numa cidade, tem um posto de saúde, né, com balido, imagina a gente chegar para uma cidade pequena, deputado, presidente, e chegarmos com uma emenda 150, 200 mil para aquele município pequeno que vive de um orçamento pequeno. Nós vamos estar levando a administração pública a atender com excelência esses pequenos municípios. Então, fica aqui um pedido, um clamor desse parlamento, presidente, para que possamos resolver o quanto antes essa questão das emendas impositivas, visto que o deputado Luiz Paulo, o cérebro desse parlamento aqui, já tem todos os caminhos. eu acho que é só a gente botar em prática o deputado Luiz Paulo e fazer valer o nosso poder parlamentar, porque a população, e aí eu falo ao Marquinho, que é um dos deputados aqui permanentes nessa casa, a população não entende o que é deputado estadual ou federal. Ela acha que nós temos a mesma prerrogativa de um deputado federal. Eu chego em diversas cidades, as pessoas me pedem emenda, tia Ju, e eu fico de mãos atadas. Presidente, é um clamor desse parlamento, possamos regulamentar essa questão das emendas impositivas. Obrigado. Obrigado, deputado Pobel. Deputado Atila Nunes. Senhor presidente, raramente, raramente, um deputado confessa aqui na tribuna que a ideia que ele teve para o projeto, na verdade, ele se inspirou em alguém. E eu vou confessar à vossa excelência publicamente que hoje, ao abrir meu WhatsApp às seis horas da manhã, eis que tinha uma saudação que só para quem é do Axé entende, a Totô, que é a saudação ao Omulu que é sincretizado com o São Roque que é o dia de hoje. E quem me mandou isso? O deputado Luiz Paulo, que estava na igreja de São Roque e na entrada da igreja várias mães de santo distribuindo pipoca, que é a comida religiosa característica de Omulu. Isso virou um projeto de lei que eu estou pedindo que seja incluído no calendário da cidade que o Valô aí já apresentei. Então eu quero dizer à vossa excelência que eu ficaria muito honrado de ter a coautoria do deputado Luiz Paulo e à vossa excelência, deputado Rodrigo Bacelar. E à vossa excelência, deputado Rodrigo Bacelar, seja São Roque, seja Omulu, que as entidades de luz continuem guardando, protegendo e abençoando. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz. Eu só vou protestar porque ele está legislando em causa própria. Ele quer homenagear Omulu e ele é Omulu. Senhor presidente, em primeiro lugar, pedir para registrar o voto contrário ao PL 39 de 2023, que é o que confere a medalha de autoridade da deputada Dani Balbi a uma advogada a qual eu discordo veementemente, 34 de 2023, a qual eu discordo e não considero que seja merecedora de tal honraria com todo respeito à propositura da colega. A outra questão, presidente, é sobre as emendas ainda. Nós, desde que vossa excelência autorizou o início das discussões sobre o tema, conversava com o deputado Luiz Paulo, é muito simples a questão. Sob o ponto de vista jurídico, é simplesmente suprimir da emenda constitucional o dispositivo que atrela ao fim do regime de recuperação. Há toda a prerrogativa ali das emendas uma vez instituídas no orçamento, a gente sabe de onde sai, não há incremento de despesa, ela vai ser adequada no que já está disposto no orçamento. Nós vamos confeccionar a lei orçamentária anual do próximo ano, embute no que já foi previsto anteriormente, está tudo resolvido, não tem ferir o regime. É uma questão, de fato, de trato político, de quantificar, saber exatamente os detalhes e que vossa excelência tem conduzido bem e transmitir aqui a interação da presidência com as comissões, com a CCJ, para a gente avançar nessa matéria. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Márcio Galberto. Senhor presidente, eu também gostaria de, juntamente com Rodrigo Amorim, Anderson Moraes, Paul Bell, eu gostaria de corroborar e reforçar o que eles acabaram de dizer e talvez ser um pouquinho mais incisivo. porque, na verdade, a emenda é impositiva, além de encurtar o caminho entre as demandas da população e aquelas autoridades que, de fato, podem executar isso, se usadas com responsabilidade, senhor presidente, ela também evita que o parlamentar tenha que ficar se humilhando diante de alguns secretários para que as demandas da população sejam imediatamente atendidas e, muitas vezes, nós percebemos que isso pode ser feito e não é feito porque não existe vontade, porque existe vaidade, porque existe soberba, arrogância, prepotência e por aí vai. É cara crachá. Esse aqui é bonitinho, eu atendo, aquele ali não é, eu não atendo e por aí vai. Em pleno século XXI, quando nós falamos de democracia, isso não é mais aceitável o parlamento ser tratado com o tamanho de desrespeito. Com o tamanho de desrespeito. Às vezes, nós não somos nem mesmo atendidos. E veja, senhor presidente, nós ali estamos levando demandas que nos chegam, porque é muito mais fácil para uma pessoa do povo comum bater nos nossos gabinetes e serem atendidas por nós mesmos. Quantas vezes eu passo e tem fila na porta de vários gabinetes aqui, sinal de que, do Rosenberg, por exemplo, sinal de que a população ali encontra a guarida. é muito mais difícil um popular ser atendido por um secretário, por exemplo, quiçá por um governador e aí nós sabemos do dia a dia de um governador. Eu não posso ser injusto, não vou ser leviano, eu sei, mas nós estamos aqui representando e às vezes vamos levar, não somos, repito, senhor presidente, repito, às vezes nós não somos atendidos. É muito mais do que uma bolha, é muito mais do que uma bolha, senhor presidente. É muito mais. É falta de comprometimento com a coisa pública porque o parlamentar foi eleito para levar essas demandas e pelo menos receber como resposta ainda que seja um não. Não, como diz o deputado Rodrigo Amorim, também resposta. O problema é que às vezes um, dois, três, quatro anos, quatro anos, senhor presidente, e nós não temos resposta nenhuma. para terminar, eu tenho, nesse momento, vinte e três ou mais ofícios enviados para o secretário da Polícia Militar, o secretário Henrique. É respeitoso, é trabalhador, é gentil, é cordial, mas eu não tive resposta para esses ofícios. Então, estou dando um exemplo concreto, um exemplo, Rodrigo Amorim está aqui dizendo, a Polícia Penal então, isso é inconcebível. Todos aqui foram eleitos, assim como nós respeitamos os secretários e o governador do Estado, por óbvio, e nós estávamos até conversando ontem sobre elevarmos os debates aqui, nós respeitamos, mas essa crítica que eu estou fazendo, estou fazendo a crítica é construtiva, não pode um parlamentar ser tratado com o tamanho descaso, porque eu, quando vou ao governo, eu não me represento, eu represento os eleitores do Estado do Rio de Janeiro como os outros 69 deputados desta Casa e exigimos respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Gualberto. Deputada Carla Machado, por favor. Senhor presidente, nobres colegas, é com muita alegria, senhor presidente, que eu vejo a discussão sobre as emendas parlamentares aqui nesse plenário. E eu tenho que confessar ao senhor o seguinte, quando iniciou meu mandato, eu não achava que eu poderia ver isso acontecendo aqui nessa Casa, dada o seu compromisso com o governador Cláudio Castro, que eu tenho certeza que ainda tem, a gente sabe da sua luta para que o governador Cláudio Castro se tornasse governador e que fosse reeleito. E dessa forma eu só tenho a parabenizar pela forma democrática como o senhor está conduzindo essa Casa, porque dá oportunidade, não só aos companheiros que fazem parte da base do governo, mas dá oportunidade também para nós que somos deputados que nós tivemos no fronte de batalha da campanha eleitoral do governador Cláudio Castro. Então, deixo aqui registrado esse meu pronunciamento, parabenizando, e eu espero que realmente isso possa acontecer, até porque nós que representamos muitos aqui deputados do interior do Estado, como nós aqui, região norte e noroeste, regiões que são mais difíceis de serem visitados pelos secretários de Estado e incluir como projetos relevantes de governo no seu orçamento ou no seu plano de trabalho, isso vai nos ajudar muito a beneficiar essa população que depositou a sua confiança no nosso voto. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Carla Machado, pelas palavras. Deputada Verônica, por favor. Presidente, muito rapidamente, a gente está observando que esse tema das chamadas emendas, que alguns chamam de emendas impositivas, eu chamaria de emendas representativas, ele está emergindo o tempo inteiro no âmbito da Assembleia Legislativa. nas comissões e no plenário. É importante a gente lembrar que no Congresso Nacional, alguns anos atrás, esse debate, ele começou a emergir e demorou muitos anos para que no Congresso Nacional pudesse amadurecer uma posição até conseguir avançar através de um projeto que garantiu aos deputados federais as chamadas emendas impositivas, porque até então os deputados e deputadas faziam emendas e não necessariamente viam as suas emendas serem aplicadas, materializadas. nós deputados e deputadas, nós temos várias prerrogativas, a prerrogativa de fiscalizar o Poder Executivo, a prerrogativa de formular leis para fazer avançar a cidadania plena de todas as pessoas, mas é evidente que no Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado, um dos Estados campeões na arrecadação, por exemplo, de royalties durante muitos anos e a gente viu jorrar no Estado do Rio de Janeiro sem nenhum planejamento estratégico, por exemplo, essa fonte de arrecadação e o Estado do Rio de Janeiro não é necessariamente um Estado pobre, a gente precisa ter planejamento de médio e longo prazo para a aplicabilidade dos recursos e é evidente que é legítimo que nós, deputados e deputadas, que temos emendas que a gente queira ver avançar a nossa prerrogativa enquanto deputado e deputada. Todos os deputados e deputadas aqui da Assembleia Legislativa trabalham algum tipo de tema. Tem um que defende a segurança pública, outro que defende mais a educação, outro que defende o transporte público, outro que defende a cultura, a segurança alimentar, agricultura familiar e seria muito bom, seria muito bom, muito positivo para a política pública que aquela formulação que a gente transforma em lei pudesse receber uma emenda parlamentar, fazer aquela ideia que já é uma lei, virar uma política pública efetiva, meu deputado. Imagina, a gente faz uma lei e a gente não vê a consequência dessa lei porque a aplicabilidade da lei vai depender da vontade política do gestor. Mas a gente aprovou a lei e agora a gente não consegue materializar. E como é que a gente materializa a nossa formulação, a nossa iniciativa parlamentar garantindo para essa casa legislativa mais altivez, mais aplicabilidade da nossa legislação através das emendas. Eu acho, senhor presidente, que vossa excelência que tem sido assertivo na defesa do parlamento estadual precisa nos conduzir para essa quebra de paradigmas. Nós precisamos garantir através de um projeto de resolução da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e eu tenho certeza, essa vai ser de goleada, essa vai ser por unanimidade. Se tiver divergência, a divergência vai ser nos valores, nos percentuais, porque eu tenho certeza, nenhum deputado ou deputada vai querer abrir mão de garantir mais uma prerrogativa legítima que é ver a política pública que você defende se materializar no Estado do Rio de Janeiro. Vamos parar de falar que é falar que todo mundo fala bem e gosta e vamos avançar, vamos propor logo um projeto de resolução para garantir as emendas e a boa política pública para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, seria bom que nós intercalassem, porque está havendo unanimidade na discussão e não fosse muito prolixo, não é, gente? Quem é que não gosta de uma emenda? Eu fui chamado lá em Bom Jesus, Itapapuana, lá na Carla Machado, pela Capitania dos Portos para oferecer uma emenda, São João da Barra, para oferecer uma emenda para comprar barco, a Defesa Civil compra barco. E o que que aconteceu? Como nós não temos a emenda impositiva, eu pedi o meu filho, deputado federal, Otone de Paula, para ir em Brasília, pedir uma emenda impositiva para a Capitania dos Portos de São João da Barra. Acontece que, presidente, depende do gestor, depende de quem vai liberar porque, ó, Lula trancou essa emenda lá com ele. O presidente não está liberando nada, a não ser aqueles que sentem com o PT e, de alguma forma, seja carinhoso com o governo. Então, nós podemos discutir. Ó, nós podemos discutir aqui. Olha a cara de Verônica para o senhor. Só está dizendo que Lula está deixando o senhor perecer não, né? Lula está deixando eu perecer que eu preciso atender São João da Barra e ele não libera. Senhor presidente, a gente está conversando sobre emenda impositiva, não o orçamento secreto. Presidente, só um minutinho, para retirar meu projeto de pauta, por favor. Ok. Yuri vai fazer uso da palavra. Vou sim, presidente, por favor. Presidente, queria valorizar o parlamento por essa discussão e dizer que as emendas impositivas, as emendas representativas, como disse muito bem a deputada Verônica, elas são fundamentais ainda mais aos deputados que não são da capital, aos deputados que representam regiões e cidades do nosso interior. E aí isso precisa ser visto para além da vontade política, da representação do próprio parlamentar no seu território, como fortalecimento do legislativo em si. A nossa Constituição é muito jovem, ela tem praticamente a minha idade e é claro que a gente está aperfeiçoando o pacto federativo e o sistema de freios e contrapesos dos poderes que constituem a nossa República. É inadmissível o poder executivo deter tanto o poder quanto ao orçamento em especial as instâncias da União e do Estado enquanto os nossos municípios e o poder legislativo nessas três instâncias não conseguem interferir de fato quais são as prioridades. E lembro ainda que é no parlamento ao qual a gente tem a proporcionalidade, proporcionalidade que não acontece no poder executivo já que a eleição é majoritária. Então aqui, pela forma como o quociente eleitoral é trabalhado, a gente consegue incluir partidos e minorias sociais que talvez não sejam reconhecidas pelo poder executivo que está em voga. Então não é uma discussão sobre a vontade do parlamentar ou sobre a política pública ou eleitoral que nós vamos ter que fazer e que é algo legítimo, legal e republicano no escopo democrático. É sobre uma questão de representatividade política e de fortalecimento do legislativo numa perspectiva de garantir que as minorias têm um voz. E quando a gente coloca as minorias eu estou dizendo também das experiências que a gente tem com verbas federais que saem de parlamentares e de bancadas. É a ideia de ajudar instituições sociais, de ajudar ONGs, de fortalecer as universidades que às vezes estão sem financiamento, de garantir obras em comunidades que são ignoradas por prefeituras ou por governos estaduais. Então, esse é o caminho, por isso é um assunto que reúne parlamentares do centro, da esquerda, da direita, parlamentares de origens diversas do nosso estado do Rio de Janeiro. Mas eu queria defender aqui, presidente, confiando na sua condução que inclusive já se posicionou quanto a isso na imprensa, que a gente fizesse uma PEC e a partir dessa PEC fazer uma regulamentação por resolução interna para discutir o que vai ser emenda de bancada, o que cada parlamentar vai ter direito e inclusive incluir nessa PEC a perspectiva do orçamento participativo. Porque o fortalecimento da democracia e o controle social do orçamento público também precisa envolver os conselhos, as cidades e todo um processo que use inclusive a internet para mobilizar a população. Então, parabéns ao parlamento pela sua condução para a gente poder alcançar esse objetivo. Seu presidente, pela ordem, presidente. Presidente, queria, na linha do debate colocado aqui pelo deputado Yuri e os demais deputados, a gente tem a oportunidade dessa Casa Legislativa trazer esperança para o Estado do Rio de Janeiro. Eu, infelizmente, eu não tenho a capacidade que o deputado Luiz Paulo tem. O deputado Luiz Paulo é um atleta futebolístico, é pintor, jardineiro, especialista em economia, preparador de goleiro, preparador de goleiro, coloque em campo e tira de campo quem tem capacidade, fruto dos critérios estabelecidos por ele e ninguém pode questionar. Então, assim, mas eu ainda tenho uma coisa também que o deputado Luiz Paulo tem, que o deputado Luiz Paulo consegue se fazer presente em vários locais, em vários lugares ao mesmo tempo. Eu ainda não consegui isso. Então, eu quero pedir ao deputado Luiz Paulo a sensibilidade e aí eu vou entrar aqui no que eu quero colocá-lo, deputado Luiz Paulo, que vossa excelência vai entender por que das minhas sessões virtuais de formas híbridas esta semana. E um debate, presidente, que essa casa vem travando. Só uma coisa. Se eu não levantar o falso testemunho, eu não sou professor de balé. Então, eu só, eu tinha dúvida se vossa excelência praticava esse exercício com o deputado Rodrigo Amorim, mas já que vossa excelência diz que não, tem que saber que é um professor dele. Mas colocar, presidente, o seguinte, essa casa tem oportunidade de trazer esperança para o estado do Rio de Janeiro. E no dia de hoje, nós protocolamos no Ministério Público Estadual e no Ministério Público Federal simultaneamente, deputado Luiz Paulo, duas ações civis com esperança de resolver ou de tentar buscar a solução do plano de cargos e carreiras e salários dos profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro. E eu queria, presidente Bacelar, que vossa excelência me permitisse ler aqui pequenos trechos da nossa ação e aí eu não quero discutir a validade do regime de recuperação fiscal, mas eu quero discutir o que de benefício e de malefício esse regime vem trazendo ao estado do Rio de Janeiro, que esse é o ponto que a gente tem que discutir permanentemente para trazer esperança de tirar o estado do Rio de Janeiro nessa situação caótica que ele vem vivendo ao longo desses últimos anos. E como vice-presidente da Comissão de Educação, eu não posso me furtar desse debate e quero aqui dar início a essa ação. Na próxima sessão, eu vou destrinchar mais especificamente e aí não discutindo da validade do acordo, mas entretanto rediscutindo os efeitos das cláusulas do acordo, eu quero aqui questionar a necessidade, tendo em vista que o estado do Rio de Janeiro vem sofrendo enormes prejuízos ocasionados pelo grande estrangulamento fiscal, em vez de promover a recuperação fiscal, ocasionada pela ampliação da dívida, em vez de diminuir, deputado Luiz Paulo, deixando de arrecadar no ano de 2022 3,6 bilhões em recorrência da redução da líquida do combustível de 32 para 18% e a previsão em 2023, presidente Rodrigo Bacelar, é que a queda da arrecadação seja de 10 bilhões, o estado do Rio de Janeiro ainda aguarda repasses por parte da União para compensar as perdas dessa receita, ao mesmo tempo que estaria obrigado a efetuar o pagamento das parcelas do regime de recuperação fiscal. E, nesse sentido, embora o decreto 48,521, de 26 de maio de 2023, tenha estabelecido o pagamento da complementação remuneratória aos servidores e integrantes das classes docentes do quadro do magistério com o objetivo de, supostamente, cumprir o piso nacional da categoria para que cumpra a carga de 48 horas semanais, tal verba complementar não possui a natureza de salário. É esse o ponto que a gente precisava discutir há... uns dois anos atrás, a gente não teve oportunidade, porque não tínhamos mandato de trazer essa discussão nesse parlamento, trata-se a toda evidência que o descumprimento por parte do Estado, deputado Rodrigo Amorim, o descumprimento por parte do Estado, do Rio de Janeiro, de não sendo computada na base de cálculo de outros direitos, como o 13º, férias, a importância do investimento na educação é especial na melhoria da qualidade da vida dos professores. Além de justo reconhecimento e tão nobre missão, constitui, talvez, a importante missão do Estado, pois refletirá diretamente nas gerações que estão por vir. O que é que eu quero dizer com isso? Entramos com uma ação no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, começa a partir de hoje a verdadeira luta em defesa dos profissionais do Estado do Rio de Janeiro. Eu não quero aqui tirar mérito nenhum de todos os deputados que defendem a categoria dos profissionais de educação, mas, a partir desse momento, nós temos a oportunidade, deputado Luiz Paulo, discutir de fato o que o regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro está dando de condições ao governo do Estado de recuperar o Estado de fato, porque a gente passa a ter um debate mais amplo, porque não adianta aqui discutir regime de recuperação fiscal para salvar o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro cada vez mais ficando mais pobre. Os serviços de educação, os serviços de saúde sendo prejudicados a cada dia. Então, nós temos a obrigação de chamar o Ministério Público Estadual, de chamar o Ministério Público Federal para a mesa, estabelecer com isso revisão, inclusive, relacionada a... E aí eu quero ler essa pequena frase, não à toa o artigo 2 da Lei Complementar 193 de 2021, de outubro de 2021, que estabelece as despesas em saúde e educação realizadas pelo ente em razão de eventual diferença positiva entre a variação anual das bases de cálculo das aplicações mínimas que tratam o artigo 198 da Constituição em 2012, do artigo 212 da Constituição Federal, em variação do IPCA no mesmo período, não se inclui a base de cálculo e no limite das despesas primárias. Então, nós precisamos trazer o Ministério Público Estadual, trazer o Ministério Público Federal, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e o Governo Federal, rediscutir itens do regime de recuperação fiscal, para aí sim a gente trazer oportunidade de melhoria e de execução do plano de cargos e carreiras e salários dos profissionais de educação. Então, presidente, eu me sinto aqui contemplado como membro da Comissão de Educação e a partir de amanhã será encaminhada a Comissão de Educação ao presidente Alain e à presidência dessa casa para distribuir para todos os mandatos. Temos hoje uma ação civil pública impetrada pelo nosso mandato que pode trazer esperança aos profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer muito ao meu departamento jurídico, à minha assessoria jurídica e legislativa do meu mandato. Agradecer a Carla, agradecer ao doutor Luciano Alvarenga, agradecer a doutora Bruna, porque depois de mais de 30 dias de muito estudo, de muita pesquisa, nós conseguimos promover essa ação civil pública impetrada hoje na Propontoria de Estado e na Promotoria Federal, onde a gente com isso pode buscar sim a solução para os profissionais da educação do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Presidente, questão de ordem. Obrigado, deputado Vitor Júnior, deputada Dani Monteiro. Muito brevemente aqui, o projeto que anunciei, que sou autora, não é da estudante Letícia de Nova Iguaçu, mas da Rafaela Bispo de Paraty. A gente vai pedir a republicação do projeto fazendo a correção do nome e colocando a autora intelectual devida do projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Falaram junto. Quem bateu a sineta? Primeiras damas, pra você era aqui. Senhor presidente, muito rápido, é só para convidar as deputadas e os deputados para fazerem parte amanhã da oitiva que teremos na CPI do Reconhecimento Fotográfico, que contará com uma especialista em psicologia do testemunho, a senhora Lilian Stein. É uma profissional reconhecida, inclusive, mundialmente, que trata de um assunto tão delicado, já que nós, aqui nessa casa, nos debruçamos em pensar como é que a gente pode, obviamente, fazer com que a justiça se realize com justeza, e não com o contrário disso, que muitas vezes é a apreensão de pessoas por reconhecimento fotográfico, numa situação extremamente delicada, de um álbum de fotografia que ninguém sabe como foi organizado, ninguém sabe de onde saiu, inclusive com pessoas que sequer tinham passagem pela polícia, se tornam suspeitos de um álbum de suspeitos. Ou seja, nós temos nos debruçado sobre isso na CPI do Reconhecimento Fotográfico, e que, portanto, cada estratégia que nós possamos ouvir, cada profissional que nós possamos ouvir, para que tenhamos mais, não só clareza, mas uma possibilidade de o próprio Estado não cometer erros e equívocos, prendendo um suposto suspeito que, na verdade, é um inocente. Nós já tivemos casos, senhor presidente, de uma pessoa que foi reconhecida pelo álbum fotográfico e que ficou presa durante três anos. Não tem como reparar a vida dessa pessoa, a vida dessa família. Então, nesse sentido, convidar aqui todo mundo que faz parte dessa Casa Legislativa e que tem preocupação, evidentemente, com o fazer, em especial, na segurança pública para que a gente não cometa erros e não cometa aquilo que a gente muitas vezes tem configurado, senhor presidente, de um racismo institucionalizado, apesar de, afinal de contas, demonstrou-se à Defensoria Pública aqui nessa Casa de que os maiores equívocos são com pessoas pretas pobres. Então, talvez não seja tão equívoco assim, talvez seja o racismo operando também em diante de pessoas que deveriam ter justiça. Então, se aprende o inocente e deixa um suspeito solto. É isso que está acontecendo e a gente tem muita preocupação. Então, amanhã, às 13 horas, na sala 1801, teremos aqui uma oitiva com a senhora Lília Einstein às 13 horas. Muito obrigada, seu presidente. Obrigado, Renatinha. Deputado Flávio Serafini, por favor. Presidente, eu gostaria de aproveitar aqui a fala do deputado Vitor Júnior, vice-presidente da Comissão de Educação, que trouxe aqui ao debate a questão do piso do magistério e do regime de recuperação fiscal. Eu não entendi exatamente qual foi a iniciativa do deputado, ele falou que moveu uma ação civil pública junto ao Ministério Público e a gente move a ação civil pública na Justiça. O Ministério Público a gente representa muitas vezes pedindo que ele mova uma ação civil pública. mas, de qualquer forma, é importante ele tomar uma iniciativa no campo jurídico para trazer esse debate à tona porque a gente realmente tem um impasse no Estado do Rio de Janeiro que é o descumprimento do piso e da carreira do magistério. O governador fez um um decreto onde ele garante que o mínimo a qual o piso faz referência vai ser pago a qualquer profissional. Mas, para isso, ele está desconsiderando a lei que estabelece a carreira dos profissionais de educação. Ou seja, professores vão ficar de 10 a 15 anos sem ter nenhum tipo de ganho remuneratório ao progredir na carreira. Isso é um problema grave. Tem uma jurisprudência favorável aos professores. Hoje, nós temos na Justiça mais de 2 mil liminares concedidas favoravelmente a professores que estão que estão entrando na Justiça pedindo para receber o piso com respeito à carreira. E depois da greve, quando não houve um acordo para um calendário do pagamento do piso, virou uma corrida à Justiça. Isso é um problema. A gente não pode ter o respeito à remuneração dos professores definida em ações judiciais individuais. Isso tem que ser um direito de todos, como está na lei. Então, eu gostaria de pedir ao deputado Alan Lopes, presidente da Comissão de Educação, ao deputado Víctor Júnior, vice-presidente, que a gente faça uma audiência pública de novo, chamando a Secretaria de Educação, chamando a Secretaria de Fazenda para debater esse calendário. Não foi possível um acordo durante a greve, mas tem que ser possível um acordo porque a gente está se deparando com uma situação de distorção. E a gente tem estudado bastante esse tema, presidente, fez uma opção de não entrar na justiça com uma ação civil pública movida pelo nosso mandato, porque o CEP tem uma ação coletiva que tem uma vitória no mérito. E a gente ficou preocupado naturalmente de acabar movendo outra ação que venha ter uma derrota e acabe anulando a importância das vitórias que o sindicato tem conseguido construir e conquistar no âmbito jurídico. Então, eu partilho essas questões aqui com o deputado Vitor Júnior para que a gente possa fazê-las no âmbito da Comissão de Educação e aprofundar uma ação desse parlamento em favor do piso do magistério que tem que ser pago a todos e não virar conquistas individuais como está virando diante da inércia da falta de iniciativa do governo só está ganhando piso no Rio de Janeiro com respeito à carreira quem está conseguindo vitória individual. Já são mais de dois mil deputado. É sinal de que no judiciário tem uma leitura de que é justo. O governo tem que buscar uma mediação tem que buscar um caminho para atender a todos os professores. Presidente. Obrigado, deputado Serafim. Deputado Mink. Serei rápido. Então tá, porque meu querido irmão Luiz Paulo já está olhando de cara feio para mim que uns dez pularam a fila dele mas ele sempre paciente ele vai permitindo. É sobre a deputada Renata Souza falou da CPI do reconhecimento fotográfico. É só para informar para ela para a vossa excelência e para todos os demais que vamos ter agora nessa sexta-feira uma audiência pública sobre um projeto de lei que eu apresentei em 21 junto com o deputado Luiz Paulo sobre esse mesmo tema e que hoje na CCJ esse projeto veio à baila foi conversado mas ficou para a próxima sessão. Então realmente isso é importante é importante de alguma forma que nós tenhamos essa preocupação. Há uma CPI atual que está ouvindo especialistas e essa audiência de sexta-feira a qual obviamente a deputada Renata foi convidada o deputado Luiz Paulo é coautor e vão haver também pessoas da Polícia Civil da perícia que inclusive apresentaram um parecer sobre esse projeto de lei aperfeiçoando ele em vários casos. Também estará na audiência pública do dia 18 vítimas exatamente do que a deputada Renata Sousa falou com pertinência. Pessoas que ficaram muito tempo presas e depois se viu que eram inocentes e a pergunta é quem é que vai pagar por essas injustiças. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Para concluir, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, eu me inscrevi porque eu ia aqui fazer alguns esclarecimentos ao deputado Vitor, mas ele já se retirou do plenário. Eu estou aqui no plenário desde as 14 horas. Então, vou aguardar que ele retorne, não sei quando, o dia que retornar, porque eu quero dar a ele uma série de explicações sobre o tema que ele levantou. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Bem, os dois próximos da pauta foram retirados a pedido dos autores, então, nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Antes, porém, gostaria de convidar a deputada Dani Balbi para presidir o expediente final, por favor. Não, o senhor não pode sair daí. Deputado Ottoni, antes que eu me ausente, que eu seja ejetado da cadeira. Senhor presidente, é que eu ouvi aqui uma, algo que me traz estranheza. Hoje, no Brasil, estou admirado que estão prendendo os inocentes e condenando, soltando os condenados e prendendo os inocentes. A gente sabe que isso é público notório hoje no Brasil. É uma prática, não é? Prender o inocente e saltar os condenados. Então, eu gostaria que os colegas não se admirassem que isso está acontecendo. Presidenta, me permite? Deputado Ottoni, deputado Ottoni, deputado Ottoni, com todo o carinho e admiração que tenho pelo senhor. Achei o seu relógio bonito. Queria perguntar se é um Rolex. Primeiro orador inscrito, é o nome do deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. depois só fala para o povo. Depois está ensinando a sua cidade. O senhor é o Rolex. O senhor é o Rolex. É o Correta. É só falar. Senhora presidente, Dani Balbi, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, deputado Yuri. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. auditivos. Senhora presidente, quando eu estava no primeiro ano do curso primário, aprendendo a ler e a escrever, uma das últimas lições era a vovó viu a uva. O deputado Júlio Rocha já é muito mais jovem, já aprendeu com outra metodologia. Aliás, já praticamente sabia ler e escrever intuitivamente. O que eu queria aqui dar algumas explicações. Vamos falar de juros. Hoje, o Brasil pratica uma taxa Selic de 13,25% de juros reais ao ano. Evidentemente que é um juro exorbitante. Tem razão o presidente Lula. E olha que já caiu o meio ponto percentual, era 13,75. Os cartões de crédito, eu não digo que nem é juros distorcivo. É juros extorsivos. estratosféricos, que dá mais de 100% ao ano. É estratosférico. Assalto à mão desarmada. Quem fica devendo ao cartão de crédito, de lá não sai nunca mais. vamos falar agora de regime de recuperação fiscal. E esse vai ser o centésimo décimo discurso que falo sobre esse tema. A única pseudo-vantagem que nós temos do regime de recuperação fiscal é não estar pagando o serviço da dívida até o ano passado. Não pagávamos o serviço da dívida. Mas os juros continuam correndo e a dívida aumentando. E que juros pagamos? Um juro ponderado de 5,25% ao ano de juros reais. Se somarmos, por exemplo, o ano de 22, que teve um IPCA de 6 pontos percentuais, estamos pagando 11,5 11,2 de taxa Selic. Um verdadeiro absurdo. a União reclama da taxa Selic e nos cobra de jura muito próximo da taxa Selic. O regime de recuperação fiscal nos escalpela o juro exorbitante, o que ainda há pouco foi constatado já é fruto de horas e horas de debates e constatações. Nós não decidimos aqui no parlamento, lá no ano de 17, ninguém votou para assinar a entrada no regime de recuperação fiscal. não havia nenhuma outra possibilidade e foi a decisão do Executivo que o Estado estava quebrado, não conseguia nem pagar a folha de pessoal. Essa é a primeira questão em relação aos juros. Em relação à lei complementar 192 de 2022, deputado Júlio Rocha que reduziu a nossa alíquota para 18 pontos percentuais em energia, telecomunicações e combustíveis, foi uma lei sancionada pelo então presidente Bolsonaro em 1º de julho de 2022, às vésperas das eleições. Eu fui um dos raros deputados da sua casa que se insurgiu contra mesmo, porque a maioria do parlamento apoiava porque queria ganhar a eleição. Inclusive, o governador Cláudio Castro fez um decreto introduzindo a legislação federal na legislação de ICMS estadual. Evidencia-se, se você tinha uma alíquota de 30, cai para 18, perdemos em 2022, 4,6 bilhões de reais. E este ano vamos perder em torno de 8 bilhões de reais. Não estou falando isso aqui pela primeira vez, não, é pela enésima vez, ainda mais, ainda mais. Talvez, alguns não saibam, mas o próprio governo Lula, o ministro Haddad, há uma semana atrás, encaminhou para o Congresso Nacional projeto de lei para recompor 50% das perdas do Brasil de ICMS por causa da lei do Bolsonaro de 22. Por que 50%? que as perdas nacionais estavam na ordem de 48 bilhões. E a mensagem que foi para o Congresso Nacional foi de 24. E vai caber ao Rio de Janeiro 3,6 bilhões. Mas, de acordo com uma tabela Casa Bahia, para pagar em 3 anos, 3,6 bilhões em 3 anos. Mas o dinheiro não entrará em caixa, será descontado do pagamento do serviço da dívida. Porque, a partir desse ano, como o regime de recuperação fiscal é de 9, nós estamos pagando do serviço da dívida a cada ano 11,11% vezes 9 dá 100%. Então, se a gente vai pagar este ano 1,6 bilhões, desconta 1, paga só 600. E o governo ficou de mandar este mês ou mês que vem a revisão do regime de recuperação fiscal. Que engana-se quem acha que é só para o Rio de Janeiro. É para o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. E a grande benesse que traz é aumentar o prazo do regime, benesse entre aspas, de 9 para 12 anos. Tudo que o juro gosta é prazo longo. Vamos ser aumentar assustadoramente o tamanho da nossa dívida. Vamos sair de 180 bilhões quando passar os 12 anos provavelmente vamos passar dos 200 bilhões. Então, esse é o regime. Não tem aqui nenhum deputado que concorde com o regime de recuperação fiscal. Ele foi empurrado goela abaixo. O que eu mais faço é ir a autoridades pedir, e tenho já feito um estudo que eu chamo uma nota técnica, para que o serviço da nossa dívida não seja 5.2 e seja sempre o IPCA mais o PIB dos últimos 10 anos do Estado do Rio de Janeiro. Aí queria falar sobre o PIB, o produto interno bruto. Deputado Júlio Rocha, só sabe quanto cresceu o PIB brasileiro nos últimos 25 anos? nos últimos 25 anos, e por que 25 anos? Porque a dívida na grande negociação dela foi 97 até 22, o PIB brasileiro cresceu 2.14, não se assuste, esta merreca, 2.14. E o PIB do Estado cresceu um pontinho percentual em média. E nos últimos 10 anos, o PIB nacional cresceu 0,8 pontos percentuais. E o PIB do Estado do Rio de Janeiro foi negativo. Qualquer economista recém-formado sabe que se um ente estatal toma um grande volume de dinheiro emprestado e os juros sejam maiores que o crescimento do PIB, essa dívida fica impagável. Como é que nós tivemos nos últimos 10 anos, estou pegando 10 anos, porque o primeiro regime foi assinado em 2017, se o nosso PIB foi negativo, como é que eu posso pagar juros reais de 5,2%? Não vai dar certo. Seremos sempre, estaremos empurrando um problema com a barriga e tornando-o mais grave. e estou voltando a esse tema e dizendo vovó viu a uva para que não achem que alguém vai descobrir a pólvora da noite para o dia. E voltando a esse tema, porque vai ter que ter uma nova mensagem do Executivo Federal ao Congresso Nacional e será a hora de a gente mexer nessa proposta, porque senão nós vamos continuar nesse desespero de ter aprovado uma LDO que para 2024 o ano que vem a receita é menor que a despesa em 3,6 bilhões e em 25 a despesa supera a receita em 6 bilhões e em 26 a despesa supera a receita em 8 bilhões. E aí um novo capítulo também se abre. Reforma tributária. Se a União já tem muito poder e o artigo primeiro da Constituição Federal diz que nós somos a República Federativa do Brasil, no mundo real, aqui no Brasil, nós somos a República Unitária do Brasil. A reforma tributária cria um Conselho Federativo que o órgão judiciário de se recorrer é o STJ e o tribunal que vai fiscalizar é o TCU. Nós, deputados, não vamos mais legislar sobre ICMS porque ele deixará de existir. a Secretaria de Fazenda não irá fiscalizar o IBS porque estará sob a égide do Conselho Federativo. E uma coisa inusitada, o Conselho Federativo terá possibilidade de dar origem a leis complementares sobre tributo para enviar ao Congresso Nacional. Foram eleitos por quem? Então, a reforma tributária vai ser mais concentradora ainda, e eu estou pensando só esse aspecto, de poder na mão da União. Eu queria fazer esses comentários exatamente porque esse tema de uma forma indireta veio aqui em plenário e é necessário que se esclareça. E, por último, para quem não conhece, eu vou disponibilizar a partir da manhã uma decisão aprovada por unanimidade do Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria foi do ministro Barroso, validando o regime de recuperação fiscal e somente excepcionando, excepcionalizando, os poderes do judiciário, quer dizer, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Defensoria, quanto à independência da gestão dos seus fundos próprios e, no restante, convalidando não só o regime, mas também a atuação daquele triunvirato que faz o controle do regime. Então, eu queria dar só essas explicações e agradecer o tempo que me foi concedido. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito, deputado Júlio Rocha. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Boa tarde, presidente. Subo nessa tribuna hoje para parabenizar a Prefeitura de Guapimirim. Estamos completando um ano do projeto Alfabetiza Guapir. Quero parabenizar a Prefeita Marina, minha irmã, o Ricardo, o secretário de Educação. durante a pandemia, deputado Luiz Paulo, tivemos muitas crianças que acabaram sendo passadas por passar sem aprender. E fizemos uma pesquisa e fizeram uma pesquisa dentro da Secretaria de Educação e constataram que mais de 650 crianças tinham dificuldade extrema na leitura e na escrita. E a Prefeitura de Guapimirim fez um programa que no contraturno está dando aula para essas crianças de uma forma lúdica, prática, prazerosa e, graças a Deus, estamos conseguindo reafar... Ih, não vai sair a palavra. Reafar... Não vai sair a palavra. Estamos conseguindo dar uma dignidade delas conseguirem voltar a ler e escrever prazerosamente. Então, eu quero dar os parabéns a todas as pessoas envolvidas, o secretário de Educação Ricardo Almeida, a coordenadoria pedagógica na pessoa da Fátima e a minha irmã Marina. E também falar que está acontecendo a FLIG, a Feira Literária em Guapimirim. Essa feira está sendo muito importante, quero convidar todos a participar, porque estamos tendo teatro, música, artes cênicas, dança, banda marcial, artes plásticas e, é claro, a oportunidade de conhecer os talentos de autores e escritores da nossa cidade. Quero parabenizar a todos envolvidos, a Secretaria de Educação tem dado um show no nosso município. E gostaria de falar também sobre um assunto trágico que aconteceu no último domingo, dia dos pais, na verdade, na madrugada de sábado para domingo. Foi assassinado de uma forma trágica, bruta, cruel, meu amigo Tiago Cabral. Foi assassinado justamente por aquelas pessoas que se dizem vítimas da sociedade, meu amigo Paul Bel. E o mais engraçado de tudo, ele foi assassinado porque confundiram ele, segundo investigações, com policial, ou por ser parente de policial. Foi espancado, tomou vários tiros na cabeça por vítimas da sociedade. E eu quero dar nesse momento parabéns ao 38º batalhão, ao 34º batalhão, a 67 Polícia de Guapimirim e a nossa Secretaria de Segurança Municipal, que em rápida resposta já prenderam esses três vermes e tem um foragido ainda. Muitas das vezes a gente pensaria que a gente queria ver esses vermes mortos, né? Não. Eu quero ver eles pagando atrás das grades, mas pagando de verdade. Porque até agora ninguém dos direitos humanos foi procurar a família do Tiago. Ninguém. Mas eu tenho certeza que as pessoas dos direitos humanos vão procurar as famílias desses vermes. Claro. Deputado, você traz a essa tribuna o que vem acontecendo em nosso país que é a inversão de valores. onde uma pessoa é assassinada por supostamente ser um policial ou parente de um policial. Olha o ponto que nós chegamos. O tribunal do crime assassinando, tirando a vida de um cidadão de bem por supostamente ser um policial. É o poste mijando no cachorro nesse dito popular. Porque o policial, mesmo se fosse um policial, policial estão nas ruas para salvar vidas de deputado. Deputado Júlio, policial estão nas ruas para salvar vidas de quem nem conhece. E aí, o tribunal do crime, que devem ser traficantes, assaltantes, penaliza uma vida de um cidadão de bem por supostamente ser um policial. Fica aqui os meus sentimentos, sentimentos que a polícia continua essa perseguição, essa apuração para capturar mais esse outro vagabundo ou, se tiver resistência na prisão dele, que efetue também o que chegue ao extremo. Porque nós não podemos deixar o tráfico, o crime, tomar conta do Estado, da sociedade. Será o direito de ir e vir garantido pela Constituição da população. Fica aqui os meus sentimentos da família. Estamos às ordens, deputado, para poder também agir junto com o nosso mandato no apoio dessas investigações. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pobel. Obrigado, presidente. Fiquem todos com Deus. Próximo orador inscrito, deputado. Próximo orador inscrito, deputado Pobel. Vossa excelência, dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente, e quem nos assiste pela TV ALEG. Presidente, começa aqui o meu discurso com um áudio aqui, um vídeo. Eu queria que você se tornassem essa criança. Essa criança é a minha neta. Tem um mês, eu enterrei ela, que foi de uma UTI, que é o hospital daqui. Ela morreu no dia 8 de julho, esperando uma transferência para uma UTI. Agora, me explica, por que tem tanto dinheiro, tanta praça, tanto show caro, que ninguém investe numa UTI aqui em Maricaça. Quantas crianças mais vão precisar de ser enterrada? Até que eu mento a minha atitude. A minha criança tinha vida. A minha criança era alegre, a minha criança cantava na igreja. E a minha criança foi internada nesse hospital daqui na sexta-feira. Precisamos. Precisamos de uma UTI. Funcionar. Presidente, isso aqui é um vídeo de uma avó desesperada por ter perdido seu ente querido na cidade de Maricá. É uma situação que ninguém deseja para ninguém. E eu pergunto aqui a quem é avó, a quem é mãe, a quem é tia, tio, quem tem parente, criança, quem tem um ente querido se um dia quer passar por uma situação dessa. É inaceitável. Nós temos uma cidade com um orçamento de 7 bilhões e meio. Presidente, 7 bilhões e meio. E não temos uma UTI pediátrica. É algo inaceitável. Estamos falando de saúde. Saúde é vida. É o bem mais precioso que nós temos e é com total descaso, falta de respeito que tratam a população de Maricá com falta de saúde. Essa avó em seu desespero por ter perdido a sua netinha esteve na Câmara Municipal cobrando dos vereadores e o vereador Ricardinho Netuno que tem feito um trabalho de excelência em nossa cidade acolheu a sua avó buscando explicações do governo municipal. Governo municipal esse que se preocupa com praças, com shows, o modo petista de governar pão e circo e que não tem uma UTI pediátrica no município. Presidente, como aceitar isso? Uma criança precisando de uma UTI pediátrica esperar uma transferência. E sabe pra onde estavam transferindo essa criança? Pra volta redonda. A criança em estado grave. Foram buscar uma UTI em volta redonda. e relatos da avó nesse vídeo e esse vídeo estará disponibilizado na sua totalidade nas minhas redes sociais. O relato da avó é que a criança já saiu sem vida de maricai na ambulância pra volta redonda. Estão brincando o bem mais precioso que nós temos que é a saúde. Imaginem só uma avó chegar no hospital com a sua neta esperar por horas horas, 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 dias uma transferência porque as médicas que ali estavam falou que era de urgência essa UTI. Uma cidade que vem pra cá deputado de maricá, deputada de maricá e enche a boca que vai dizer que fala muito bem da cidade de maricá. quanta realidade é essa. Quando eu estou aqui debatendo pra mostrar a realidade de maricá é porque a gente conhece a realidade de maricá. Cidade rica, bilionária, a cidade com a maior renda per capita do Brasil, não tem uma UTI pediátrica. e a avó em seu ato em seu desespero por ter perdido o seu ente querido fez um questionamento quantas crianças vão perder suas vidas e terem que ser enterradas para construir uma UTI pediátrica na cidade mais rica do Brasil. Mais rica do Brasil. 170 mil habitantes, 7 bilhões e meio de orçamento e a saúde é tratada com descaso. Eu não sei onde o prefeito está com a cabeça. Eles só querem a todo momento acolher acolher a turma do PT de todo o Brasil. Maricá já sustentou o PT a nível federal durante todo o tempo que o PT saiu do cenário político nacional. Chega prefeito de sugar os corpos públicos de Maricá. Vocês querem voltar a era do ex-prefeitinho Coacuá. População maricaense além da saúde que nós não temos por incompetência por falta de responsabilidade por não ter amor ao próximo. E aí eu falo para o prefeito prefeito tem a empatia empatia se colocar no lugar do próximo dos outros sentir a dor que o outro sente porque o senhor prefeito furou a fila essa semana para realizar uma cirurgia na saúde Maricá fila essa que as pessoas estão esperando há dois anos pela mesma cirurgia que a gente se depara com esse descaso dessa criança da Maria Isse perder sua vida por negligência por descaso por falta de amor ao próximo porque vocês que estão à frente da cidade de Maricá são gananciosos vocês só pensam em dinheiro vocês só têm projetos de poder político poder pessoal vocês não têm projetos para a população de nossa cidade fica aqui presidente meu total repúdio à secretária municipal de saúde de Maricá deputado Ratinho criança é anjo e tem que ser tratada com total respeito amor e carinho não aceitamos mais a cidade viver de mega shows praças todas ornamentadas mas não tem saúde é inaceitável e eu vou bater nessa teca como membro da comissão de saúde dessa assembleia legislativa vou estar convocando a comissão para que possamos fiscalizar em conjunto esses atos da secretária municipal de saúde de Maricá do prefeito de Maricá e dos seus compichas não vamos aceitar a cidade mais rica do Brasil ser tratada da forma que vem sendo tratada muito obrigado presidente não havendo mais orador inscrito a presidência encerra a presente sessão sim sim Então, sim.